Pode acontecer tudo muito rápido na última volta, última volta e meia. Vamos ver, cinco voltas para o final. É, se tem alguém que pode quebrar isso aí, é o Harvick, o Logano e o Keselowski trabalhando juntos. E eles não estão trabalhando juntos. Ficam aí tentando uma linha, depois a outra. Agora o Austin Dillon tenta ir para fora, pelo menos ele agora sai da jogada. E os três estão ali agora. Lá ou depois a Gibson, o Keselowski, o Logano e o Kevin Harvick. Mas vamos ver, três carros contra quatro, vamos ver se tem alguma chance. Kyle Busch até ameaçou ir para fora também. O Keselowski consegue ultrapassar o Kyle Busch, mas daí vai para dentro. Com isso vai deixar o Joey Logano preso por fora. Não, já sobe de novo, ele só pegou um pouquinho do vácuo. Ali do, acho que é o Matt Kenseth. Isso, o carro verde parece o patrocinador do Kyle Busch em algumas corridas, mas o Kyle Busch está com o MM. Logano já vai para terceiro, tentando prender o Harvick e consegue. Aquela artimanha coloca o carro ali do lado do aerofólio traseiro e freou o Harvick. Mas ao menos agora são três contra três. Aliás, não, não são mais. O Kyle Busch está ali. Dois contra três. Mas logo, logo já vem o Harvick e o Austin Dillon, talvez eles consigam voltar aí. E o Kyle Busch pode ajudar aí, Logano e o Keselowski. O que o Kyle Busch vai fazer? Agora vem o Keselowski por fora, já consegue emparelhar no Kenseth. E já passou ele, não tem mais essa de frear com o aerofólio. E já vai emparelhando com o Daniel Soares. Olha só, vamos ter briga no final, vamos ter briga no final. Duas horas para o final, o Soares já fica preso. Agora é só o Danny Hamlin. Danny Hamlin sozinho, Keselowski vai passar, não. Hamlin bloqueia, tenta bloquear. Fecha a porta do Keselowski. Agora o Kyle Busch vai por fora. Ele vai tentar ultrapassar, vai tentar ajudar o Hamlin. Keselowski e Logano se despreidem. Agora é o Austin Dillon que está atrás do Keselowski. Ele de novo tenta pegar embalo. Tenta achar um espaço. Mas o Keselowski, o Hamlin já bloqueia. E daí ficar uns dois segundos na frente do outro carro, você já ganha o embalo dele. Mas agora vai ter que bloquear os dois, hein? Keselowski e Danny Hamlin. Olha o acidente! O acidente segura o Danny Hamlin. Continuamos em bandeira verde. Acaba rodando. Que disputa no final. Seguimos em bandeira verde, hein? Logano e Kyle Busch. Logano e Kyle Busch. Parece que o Logano, o Kyle Busch soltou o pé. Não. Ainda, ele perdeu o embalo, mas ainda estamos em bandeira verde. Vamos ver se eles conseguem chegar. Acho que não. Aí estão lado a lado. A vitória vai ficar com o Joey Logano, que insistiu, insistiu. Ele, o Keselowski. Merecida a vitória. E a Nascar entrega mais uma vez uma chegada emocionante. Que final, meus amigos. Espero que tenham gostado da transição.